Música Olá pessoal, estou aqui para mais um vídeo no canal E hoje gente, eu vim trazer uma coisa diferente aqui Que eu já não tenho trazido há um tempo aqui no canal Eu vim trazer aquela série de jogos que eu estava trazendo do Roblox Só que hoje não é Roblox, hoje é PK-XD E hoje eu vim mostrar minha casa para vocês aqui no PK-XD Gente, tá enorme a minha casa, sério Eu trabalhei muito para mim conseguir comprar aquela casa E hoje eu vim mostrar para vocês tudinho aqui Então vamos começar? Música Vamos lá Bom gente, ó, aqui Oh Jesus Cristo amado Bom gente, voltei depois dessa coisa que aconteceu aqui, tá? Desculpa depois eu tiro isso Bom gente, mas voltando aqui É a minha casa no PK-XD E tem alguém aqui, né? Mandando solicitação de amizade Vamos aceitar, né? O que ninguém recusa Então Gente, se vocês quiserem ser meus amigos aqui no PK Essa daqui É a minha numeração E o meu nome O meu apelido no PK-XD E essa aqui é a minha cotinha, tá bom? Então se vocês quiserem me seguir É essa daqui, tá bom? Então vamos voltar aqui para o assunto do vídeo, né gente? Que é mostrar a minha casa E bom Gente, essa daqui é a minha casa por fora Tem gente querendo entrar ali, mas tá bom? Ó, essa daqui é a minha casa por fora Olha gente Sério, eu comecei o jogo com uma casinha Pequenininha dessa daqui, ó A minha era igualzinha a essa daqui, gente Olha Ela era toda rosa pink Desse jeito aqui Igualzinha a essa Só que agora ela tá igualzinha aquela ali Só que agora ela tá assim, gente Olha isso Que linda Eu vou dar uma volta para vocês verem Olha Tenho nove curtidas na minha casa nova Na minha antiga eu tinha Eu acho que quase 80 curtidas Porque tinha muita coisa dentro Olha isso Essa aqui é a minha casa nova Gente, sério Eu tô amando essa casa nova E esse aqui é meu look Ai gente, eu também tenho pet Só que eu não costumo andar muito com ele, tá? É o imi, ó Era para ser mimi, né? Mas daí eu fui escrever lá E o corretor foi errado Mas ó Aqui tá meu pet E agora vamos entrar nessa casa maravilhosa, meninas Olha isso, gente Essa casa Gente, aí na thumb Vai tá aparecendo só essa parte aqui, ó Vou subir aqui para vocês verem, ó Essa parte aqui, ó Vai tá exatamente igual eu vou fazer agora Quer ver, ó Vai tá aqui Só que daí eu vou tá fazendo a dancinha Não vou conseguir pegar a certa dancinha aqui, ó Mas vai tá exatamente assim, ó Dei a dancinha Uma dancinha Vai tá exatamente assim, gente Mas voltando ao assunto do vídeo Bom, vamos começar aqui pela entrada Aqui na entrada você já entra E se dá Que tem uma Se dá por conta que tem uma televisão Passando tartaruga voadora Opa Tá, então deixa aqui que tá mais bonitinho Nesse canal Aí aqui a gente tem Esses três sofazinhos aqui, né? Esse sofazinho aqui, ó Tem esse sofazinho aqui, ó E foi o que veio aqui a minha primeira casa E essas duas cadeirinhas super fofinhas Aí, gente, vindo pra cá Tem meu palco de festa Meu palco de festa Aqui tem o palco pra festa Ah, gente Não esqueçam, tá? De deixar o like Como faz? Deixar o like? Deixa o like no vídeo Deixa o like Não se esqueçam de deixar o like E se inscreverem aqui no meu canal, gente Não esqueçam disso, tá? E eu adoro todos vocês Aí, viu, gente Que estão assistindo o vídeo, tá bom? Então, gente Se inscrevam aí no canal, tá bom? E, gente Bom, aqui é a minha sala Aí você vindo Aqui, bem na entrada ali, ó Tem um tapetinho Que vocês... Aqui, ó Tapetinho Aí se você quiser assistir o show Você senta aqui, ó E assiste o show Você assiste o show daqui Aí você vindo pra cá Tem esse lindo tapetinho aqui Que tá apontando pra cá, né? Mas tudo bem Aí, aqui a gente tem o meu quarto Olha que quarto lindo A gente tem essa cama maravilhosa De coelhinha aqui Que eu achei super fofinha Muito linda essa caminha Até meu gatinho tá querendo deitar ali, né? Acabei de ganhar 20 moedas Aqui temos esse guarda-roupa Que não serve pra nada E aqui a gente tem essa janelinha Bom, gente Meus irmãos, eles jogam junto comigo Então tem um quarto de hóspedes É claro E esse quarto é muito legal Vou entrar assim pra vocês não verem 3, 2, 1 e... Eu só não comprei a cadeira aqui ainda De gamer, gente, tá? De gamer, não De... A cadeira é pro computador aqui Pra gravar e editar os vídeos, né, gente? Pra vocês aqui, ó Vou comprar a cadeira Mas são 1.000 moedas Eu tenho 550 moedas ali, ó Eu tenho 550 moedas e 30 gemas Aí eu tenho que juntar mais dinheiro Pra mim conseguir comprar a cadeira Pra editar os vídeos pra vocês, né, gente? Vamos mudar aqui também Então, gente Vindo pra cá, pro quarto A gente tem essa beliche Que dá pra deitar em cima E dá pra deitar embaixo Mas o mais legal mesmo é deitar em cima, gente Muito legal deitar em cima Aqui temos mais um guarda-roupa Que tá separando Como se fosse divisória Daqui do meu mini estudinho Estudiozinho E da... Do meu quarto mesmo Meu irmão, né, gente? Ele tá separando aqui Né A cama ali do quarto de hóspedes E o guarda-roupa Tá separando ali Aqui tem essa televisão Coloquei muito perto aqui Mas tudo bem, né? Depois eu arrumo E daí agora Vamos pra outra parte da casa Vindo pra cá Vamos andando Pra vocês conseguirem ver Temos o tapetinho aqui no corredor E a minha cozinha Já falei que meus irmãos Jogam junto comigo Então tem que ter uma cadeira Pra cada um E eu comprei uma pra cada um A minha é essa aqui De sorvetinho Olha que lindinha Essa cadeirinha A do meu irmão menor É essa daqui Ó, que vem? Ah, essa daqui Ó, roxinha Com verde E é a da... Do meu outro irmão Que é o do meio É essa cadeirinha aqui Que tem essa perninha de molinha Gente, eu achei tão fofinha Essa cadeira Eu falei assim Calma, tem essa cadeira aqui Pra você Ele falou assim Eu quero, eu quero Aí eu fui lá e comprei pra ele, hein? Temos aqui a geladeira Que dá Bolo de chocolate Comida e máscara mesmo Gente, lembrem Sempre de usar máscara, tá bom? Se proteger Porque nessa época de pandemia, tá bom? A gente tá precisando Tem que todo mundo usar máscara Pra gente se proteger Olha a minha Até no jogo, viu, gente? Tem que se proteger Desse coronavírus E evitem ficar sem muita gente Se forem sair Usem máscara, luva, tá bom? Então, gente Voltando aqui pro vídeo Aqui tem um fogão Que dá hambúrguer Aqui, ó O hambúrguer Então, fogão da hambúrguer Vamos comer Aí aqui tem um quadro de unicórnio Olha, gente O quadro de unicórnio Aí agora Opa, deu uma bugadinha E voltou Aqui temos o banheiro Banheiro Temos o banqueiro Aqui eu virei pra trás, ó, gente Pra não aparecer e tal Olha aqui Dá pra tomar banho Olha o vaporzinho Água pra ferver, né? Então, gente Agora vamos pra outra parte Bom, aqui a gente Viu a cozinha E o banheiro Ali no cantinho Vamos pra outra parte Aqui Não tem nada Por enquanto Porque eu vou colocar As coisas aqui Aí, gente Vem pra essa outra parte Aqui Que é a parte Do pet, gente Aqui tem um quartinho Pro meu pet, né? Aí aqui Temos a banheirinha dele E daí aqui Eu coloquei A raçãozinha Água E a caminha dele Pra ele ficar mais à vontade, né? Ele não precisa levantar Pra comer e tal Por isso que ele tá gordinho Assim, gente O mimir E daí, gente Esse aqui foi o tour Pela minha casa Do PKXD Mas Eu vou dar mais uma voltinha Aqui com vocês Tá bom? Pra vocês não ficarem Entediados Com esse vidinho Curto, tá bom? Então a gente vai dar Mais uma andadinha Gente, vou teleportar Começar rápido, tá? A gente vai dar Mais uma andadinha Por aí e tal Pra gente dar Mais uma andadinha E eu também já vou aproveitar Pra jogar um pouco aqui Né, gente? Fazer algumas missões Pra ganhar Uma graninha extra Pra mim poder comprar A cadeira De... Do computador lá, né, gente? Pra eu poder editar os vídeos Então eu já vou jogar aqui, ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá Peguei, peguei Já aqui a mochila, gente Vambora, vambora Vamos pegar aqui, gente Sou meio lenta mesmo, tá? Porque eu gosto de pegar tudo Eu não gosto de largar nenhuma Porque demora pra pegar e tal Porque é muito pequenininho Principalmente melancia e tal Porque ela demora mais Agora o que é mais fácil mesmo É a da árvore E o abacaxi que tem mais E tá mais perto, né, gente? Porque, assim Pra você encontrar frutinha na árvore É um pouco difícil, né, e tal Mas agora o abacaxi É muito fácil, gente E rápido de achar Porque, tipo, é só você vindo aqui na praia E sair correndo E catando todos os abacaxi, entendeu? E aí já deu a quantidade de melancia Vou pegar os abacaxi E a pessoa que é doida, né, gente? Sair correndo, pegando tudo aqui assim Vou doida, né? Vambora Aí, gente, eu tomei com uma viradinha assim, ó Na câmera Bem doida mesmo Pra conseguir pegar uma maior quantidade de abacaxi, né? Possível Depois, assim, eu venho aqui e dou uma viradona assim Tá vendo? Já pegou quatro de uma vez Deu os quinto Agora vamos pegar agora 20 frutinhas que ficam na árvore, né? Não sei que fruta é essa Gente, vocês sabem que fruta é essa? Vocês me... Me escrevam aí nos comentários, tá bom, gente? Qual é essa fruta? E quem escrever aí nos comentários Qual é o nome da fruta, gente? Depois eu vou pesquisar no Google, tá? E quem acertar, eu vou dar coraçãozinho Eu vou curtir o comentário, tá bom, gente? Então comente aí, tá bom Qual é essa frutinha Porque eu não sei muito bem o que eu quero Porque eu sei que uma é abacaxi E a outra é... A melancia Agora esse outro fruta eu não sei o que é não Pai, gente Vamos lá, gente Temos 16 aqui 79 segundos Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ai, gente, eu falo mais um pouco Vai Não, menino Vem que bom Ai, vou tomar uma foto Ai, meu Deus Gente, foi tão raro As pessoas vêm e pegam Futo que eu tô catando Dizgos, amados Nossa, que raro que dá Ai, vem, vem Deixa eu virar a câmera Deixa eu virar a câmera aqui, né? Pra vocês conseguirem ver Vem, 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 vem Vem, vem, vem Nem pulo direito o negócio Aê Conseguimos Então vamos pegar Nossa recompensa 350 moedas A gente conseguiu Vamos ver aqui, gente Eu não sei se eu vou jogar mais uma vez Aquele Não, vamos Vou em outra aqui agora, gente Pra vocês verem todos os jogos Que tem aqui Até chegar lá vai demorar um pouquinho Então eu vou Ah, não, já tô com a chegada Gente, vou tentar pegar um balãozinho Que eu adoro esse balãozinho Olha que fofinho aqui, gente, ó Yeah Muito fofinho E, ó, quando solta ele sai voando lá Tchau, balão Vambora, gente Consegui Essas mil moedas Pra gente Consegui comprar Nossa cadeira Que é a meta De hoje Que eu quero bater Nesse vídeo Além de mostrar Minha casa Pra vocês Eu quero bater Essa meta Junto com vocês Que é Consegui comprar A cadeira E, gente A cadeira Custa mil moedas Eu Esse daqui Da pizza, gente Eu sou muito rápida Sério Eu, tipo Nem paro direito Entendeu Eu só vou colocando E acabou Acabou Gente, esse daqui É o mais fácil Que tem Por isso que eu acho Que eles são poucas moedas Ó Aqui eu ganhei 200 moedas Porque eu fui Assim, bem rapidinho Gente, eu vou assistir o vídeo Aqui pra ganhar 300 moedas E daí eu já volto Com vocês, tá bom? Bom, gente Então aqui Já terminou o vídeo E eu ganhei 360 moedas Aqui Vamos pegar E agora a gente Já tem, gente Já atingimos A nossa meta Que é 1340 moedas Até menos que isso, né, gente Eu consegui um pouquinho Mais que mil moedas Mas melhor ainda Porque daí Dá pra comprar Mais algumas coisinhas Tá? Então vamos pra minha casa Eu vou colocar mais rápido Chegamos aqui Na minha casa Ó, gente Pra vocês verem Que a casa é minha As minhas Eu também não tava Acreditando Quando eu comprei Essa casa E, gente Ignorem o barulho No fundo, tá? Porque eu perdi Meu microfone E eu não tô achando A pessoa aqui Sabanada, né? E daí eu não tô achando E daí agora Tô gravando sem ele mesmo Tá, gente? Pra deixar pra vocês aí Vídeo em dia Porque agora Eu vou estar soltando Vídeo praticamente Todo dia aqui no canal Bom, gente Tive alguns probleminhas Aqui, mas já voltei E agora Vamos comprar Logo essa cadeira Que eu não tô mais Me aguentando Com esse dinheiro, gente Eu sou muito gastadeira Já tem gente Vadindo na minha casa Bom Gente, a cadeira Ela tava na parte Do quarto Eu acho, né? Deixa eu ver Vamos ver Cadeira 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 Achei, gente Essa aqui Essa aqui Ai meu Deus do céu Gente, eu vou comprar Cadeira Finalmente Finalmente Eu vou comprar Cadeira Eu vou deixar Bem pertinho aqui Pra vocês verem A cadeira Ó, gente É essa cadeira aqui Ô, não tá querendo mexer Aí, ó É essa cadeira aqui Agora é só posicionar E, gente É mil moedinhas Essa cadeira Três Dois Um Fim Uhul A cadeira é nossa Eba Gente, eu nem acredito Que eu consegui comprar Essa lindíssima cadeira De computador Ela é muito linda, gente Ai, gente E também Passem lá no canal Do meu irmão Tá bom Que Ele vai tá criando agora Um canal novo Tá bom, gente E daí eu vou pedir Pra vocês passarem Lá no canal dele Tá bom Lá ele posta vídeos De gamer Tá bom Ele é gamer, tá, gente É Kawa Gamer O canal dele, tá Então vocês Então vocês Passem lá no canal dele Tá, gente Ele posta vídeos Muito legais Tá bom Eu ainda não sei Qual vai ser o dia Que ele vai criar o canal Mas, gente Fiquem muito atentos Porque a qualquer momento Ele pode criar o canal Tá bom, gente E eu espero Que vocês vejam O canal dele, tá Gente, mas vamos Continuar aqui agora Gente, eu tava pensando Em pintar É A minha O quarto aqui, né, gente A parede do quarto Porque como vocês estão vendo Ó, tá um rosinha Bem, bem fosco mesmo E tá muito estranho Porque a minha casa Ela é toda colorida Toda, assim Enfeitada E daí Ficou E daí Como que eu falei Ai, porque eu sei E daí Chegar dentro da casa Não é nem um pouco Então Eu tô pensando Em comprar aqui Um papel de pobre Bem chum Bem cheguei Assim, né, gente Porque ali, ó Eu tenho Como vocês estão vendo Eu tenho 360 moedas Então dá pra comprar Algumas coisinhas Ó, gente 360 moedas Agora Né, eu acho que eu tava Com quase isso Mas tudo bem, né Vamos então Ver aqui O papel de parede Bem baratinho Bonito Ai, gente Olha isso Muito lindo Olha isso Olha isso Olha isso também, gente Esse padrão Aqui Eu vou chegar bem perto Mesmo Pra vocês conseguirem ver A tonalidade da parede Meu Deus Esse maravilhoso, gente Olha esse aqui Esse mais lisinho Assim, ó Tem só uns detalhinhos Bem clarinhos ali Gente, esse aqui Tá muito lindo Mas como esse aqui É o quarto Do meus irmãos Não vou poder colocar Esse daqui Então eu vou colocar Esse daqui No quarto dele Gente, eu tive uma ideia E se eu deixar Essa mesa E essa cadeira Vê, ó Aqui, gente Pode ser uma boa ideia, né Por quê? Porque ali, gente É... Como é o quarto Eu acho que ficou meio estranho E ali dá pra ser o estúdio, né, gente Então já dá pra montar o estúdio Aqui junto com vocês Eu já comprei ali O papel de parede de bolinha Já comprei ele E agora eu só tô colocando Nos locais aqui, gente Os papéis de parede Que eu quero Ai, gente Olha esse aqui Que lindinho Que bilancia Muito fofo, gente Maravilhoso Mas, ó, gente Eu vou ver aqui Um outro papel de parede Pra gente conseguir colocar ali Ai, tem esse de nuvenzinha Tão fofo Gente, vou comprar De nuvenzinha também Pra colocar aqui E no banheiro Vai ficar bem legal Eu acho, né Não, vou colocar A nuvenzinha azul aqui Comprei de nuvenzinha azul Gente, eu sou muito da cadeira, gente Pelo amor de Deus Essa mulher da cadeira É eu, Jesus Bom, rosinha aqui No meu estúdio, né, gente Eu vou deixar a rosa também Pra parecer um pouco Com a parede aqui Onde eu gravo meus vídeos Tá Né, gente Vou aparecer aqui com a parede E eu acho que agora Já tá tudo colocado Não, faltou o corredor O corredor vai ser Rosa de nuvenzinha Também Gente, essa casa Tá ficando Todinha enfeitada De nuvenzinha Jesus amado Tá, bom Então, aqui Pra não ficar muito nuvenzinha Vou colocar a bolinha E aqui Pode ficar nuvenzinha mesmo Coloco verde Um verde mais Assim Tá, pode ser Gente, olha essa casa Todinha colorida aqui Meu Deus do céu Gente, eu vou arrumar ali O estúdio Pra ficar bem legal, né Eu acho que eu vou ter que Trabalhar mais um pouquinho Porque eu só tô com 180 moedas Então eu acho que eu vou ter que Trabalhar mais um pouquinho Mas não tem problema Né Então eu vou arrumar ali Gente, meu estúdio Aqui, ó Bem bonitinho Pra vocês verem E eu já volto Bom, gente Eu já mudei aqui, ó O local Então aqui, ó Ficou assim, ó Eu coloquei a outra cama ali E aqui ficou assim Então eu vou terminar de arrumar E eu já volto com vocês Bom, gente Então eu já terminei E agora eu vou mostrar pra vocês Como ficou Tá bom Lá no meu quarto No meu quarto de gravação No meu estúdio, né, gente Vamos falar estúdio No meu quarto de gravação Mais um lugarzinho De eu gravar e editar os vídeos Mas antes, gente Se inscrevam no canal E deixem o seu like Like Deixa o like, gente Estão preparados? Suspense Vou almoçar de pouquinho, ó Vocês já estão vendo Um pedacinho aqui Olha, gente Ficou muito legal Olha isso Essa parede aqui Como eu não achei Tipo uma hierlandinha Eu coloquei esses quadrinhos Aí aqui tem a cadeirinha Onde eu gravo E a estantezinha Com as minhas bagunças, né Com as minhas bagunças Então eu sento aqui Gravo e falo, galerinha do canal Estúdio para mais um vídeo no canal Então, gente Eu vou finalizando esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Deu mostrando a minha casa E eu trabalhando um pouquinho Deixem um like Se inscrevam no canal E agora eu vou editar meus vídeos aqui E tchau 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 Tchau